A fraude eleitoral na eleição de 2018, ex-ministro da Educação da Dilma Rousseff, o Renato Janine Ribeiro afirmou que uma fraude eleitoral levou ao poder em 2018 quem jamais ganharia eleições livres e limpas, ele falou durante um evento com a presença do Lula. É importante que a festa da ciência conte também com sua presença, a prestigiá-la. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas.